Edviard Muybridge Edviard Muybridge nasceu em 9 de abril de 1830 em Kingston a Pontames, Inglaterra, e faleceu em 8 de maio de 1904 na mesma cidade. Foi um importante fotógrafo pelo seu trabalho pioneiro em estudos fotográficos de movimento e projeção de filmes. Os experimentos de Muybridge em fotografar o movimento começaram em 1872, quando o magnata da ferrovia Leyland Stanford o contratou para provar que durante um determinado momento da marcha de um cavalo trotando, as quatro pernas estão no ar simultaneamente. Seus primeiros esforços não tiveram êxito porque sua câmera não tinha um obturador rápido. O projeto foi interrompido enquanto Muybridge estava sendo julgado pelo assassinato do amante de sua esposa. Embora tenha sido absolvido, achou conveniente viajar por vários anos no México e na América Central, fazendo fotografias publicitárias para a Union Pacific Highloat, empresa de propriedade de Stanford. Em 1877, ele retornou à Califórnia e retomou seus experimentos em fotografia em movimento, usando uma bateria de 12 câmeras, mais tarde 24, e um obturador especial que ele desenvolveu que dava uma exposição de 2 mil de segundo. Esse arranjo deu resultados satisfatórios e comprovou a argumentação de Stanford. Muybridge fez seus estudos fotográficos de movimento mais importantes de 1884 a 1887, sob o apoio da Universidade da Pensilvânia. Estes consistiam em fotografias de várias atividades de figuras humanas, vestidas e nuas, que formariam uma compilação visual de movimentos humanos para o uso de artistas e cientistas. Muitas dessas fotografias foram publicadas em 1887 no portfólio Locomoção Animal, uma investigação eletrofotográfica de fases consecutivas de movimentos de animais. Muybridge continuou a divulgar e publicar seu trabalho até 1900, quando se aposentou em seu local de nascimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.